Fala pessoal, beleza? Começando mais uma live aqui. Terminar esse trabalho aqui, estou fazendo um treinamento na pele artificial, realismo colorido e quem tiver dúvidas aí pode mandar. Então, eu quero manter o desenho na tela. Vamos ver a tatuagem de perto. Sempre perdem na Zoom. Vamos deixar aqui no meio mesmo. É mais fácil pedir muita coisa. Se precisar de um desenho, a gente mostra. Vamos lá então. Estão escutando bem? A galera está ouvindo aí? Quem está entrando na live aí, dá um toque. Fala de onde vocês são. Posta a cidade que vocês são aí. Se tem alguém que está fazendo curso com profissão tatuador, vai dando salve para a gente saber quem que está participando hoje. bom pessoa. Foi ter saudade? Opa. Se o fundo Verde não daria mais contraste Contraste por conta Do tom de pele Daria, porque a pele dele é um pouco mais Avermelhada Então o verde daria mais contraste Mas nem sempre A gente tem que buscar o máximo de contraste Dessa forma Porque a gente vai criar Uma imagem que fica meio irritante Meio ardida no olho Então a pessoa com o rosto laranja E um fundo verde Muito intenso Vai parecer que você está fazendo Um coringa aqui, um palhaço Então tipo assim Às vezes é legal você trabalhar com tons mais harmônicos Ao invés de usar a escala de cores complementares Usar a escala de cores análogas Ou seja, vermelho, rosa, laranja Todos os tons que são próximos Isso deixa o desenho mais Mais agradável assim Para ver Orlando Joinville Rio de Janeiro Aluno Aluno do Profissão Tatuador Presente Bruno Reis Presente Quem mais é aluno? Gente, quem for aluno do Profissão Tatuador Manda joinha Estou bem de olho em vocês Na participação Angra dos Reis Espírito Santo Curitiba Mais um do Profissão Tatuador O Mário A gente tem que criar um Uma hashtag Um gris de guerra Para os alunos Do Profissão Tatuador Uma hashtag A hashtag A hashtag O Profissão Tatuador na área A galera que está fazendo parte do curso Manda as Sugestões aí De hashtag Para os alunos Quem é aluno Vamos criar uma hashtag Para a galera A gente sabe Quando a galera entrar Já manda a hashtag E a gente já sabe Que de onde quer Exatamente BH São Bernardo Netuba Barulhos São Bernardo pertinho Faz uma live Dando dicas De como usar o próprio EIT Também acho Gente Eu comecei a usar E estou viciada Porque eu acho Que ele tem que fazer Vou fazer a próxima Esse aqui eu criei No Procreate Na verdade foi bem Aqui não teve muita criação Porque É mais a foto dele Eu mais Fiz uma adaptação Do desenho Na verdade Mas mesmo sendo uma adaptação Simples Já usei bastante Várias funções Muitas funções Então vou Fazer uma live Explicando O básico Das ferramentas Que quem tiver O Procreate Quem tiver O iPad Para poder usar Já vai conseguir Usar de uma maneira Mais fácil Colocaram um grito De guerra aqui Que para mim Está escolhido Eita Qual que é Fernando e Thaís Vocês são os melhores Estamos juntos Profissão Tatuadora Nossa É curtinho É fácil de escrever Eu gostei Eu gostei Gostei Amei Bruno Amadou Léo Tatu de Salvador Opa Fala Léo É Meu aluno Meu guia Leão Tatu de São Paulo O Vitor Também é aluno Está na área Gente Estou vendo Estudos Tudo na área O Bruce Colocou A hashtag Profissão Tatuador Eu também lembro Do Bruce Está sempre Nas lives Legal Barone Também está sempre Vou colocar aqui O curso mais completo Do mercado Essa é a ideia Que seja mesmo Legal dos alunos Também Que estão sempre Presentes Então é Mostrar que Independente De De qual curso Estão fazendo O que faz diferença É essa Atitude De eles De estar sempre Buscando informação Independente Se já tem o curso Com todas as aulas Eles continuam Participando Das lives Estão muito comprometidos Esse é o diferencial De quem vai crescer A gente percebe Quem tem potencial Quem vai dar resultado Quantos workshops Eu já fiz presencial Que o cara chegava lá Dava meia hora de aula O cara sentava no canto E quase dormia Esperando só Para pegar o certificado E ir embora Daí tipo Sei lá Se o cara está cansado Trabalhou muito Eu não sei Mas Se está Se está no curso Ali Tem que prestar atenção É um dia ali Muito importante Você tem que Tentar se esforçar E a galera Que mesmo Trabalhando Tendo a sua rotina Do dia a dia Sabe que Chegou a hora da live Separa um tempo E vem para cá Para assistir Fica com a gente Até o final A galera está Comprometida mesmo Legal Parabéns Ó Patinha Está no Tattoo 30D Patinha Conta para mim Qual foi a aula Que mais te agregou Até agora Do Tattoo 30D Conta um pouquinho Aqui para a gente Gente do Pará Luiz está perguntando Se essa pele É fácil de limpar Porque aquela Cadeira é bem difícil Aquela o que? Se essa pele É fácil de limpar Porque aquela Que é caseira É bem difícil Ah tá É a caseira Eu não testei ainda Vou testar Eu recebi De um aluno Aqui do Paiva Ele trouxe uma Que ele fez Eu vou fazer um teste Nela depois também Mas Se você for limpar Simplesmente com água E sabão Como a gente faz Na pele do cliente É um pouco chato sim O que eu tenho feito É pegar um pouquinho De vaselina Daí você esfrega Com bastante força Essa pressão Que você faz Solta o pigmento Da pele Daí você vem E limpa Que você tira Toda a tinta Que ficou Sobre a pele Então só esfregar Com sabonete Com álcool Com o que for Não vai sair Você tem que pôr um pouquinho De vaselina na pele E esfregar com o dedo Para soltar mesmo O pigmento Que está preso na pele Você faz o decalque No Procreate também Ou depois que monta A arte Passa para o Photoshop No Procreate No Procreate Eu descobri recentemente Uma forma de fazer decalque É bem diferente Da maneira que faz No Photoshop O Photoshop é bem mais simples E mais eficaz Eficiente Ele consegue Identificar melhor As linhas do decalque Esse processo Que eu achei Até um aluno Um aluno Uns tatuadores Que me mandou Um vídeo Americano Eu entrei Para ver no canal Do cara Como é que era Mas não é muito legal Não O processo é muito complexo São quatro Cinco Seis passos Que você tem que fazer Não é aquela coisa De você entrar Transformar a imagem E nem sempre Dá certo Se fosse uma coisa Complexa Mas que funcionasse Beleza Mas é complexo E nem sempre Funciona Nem sempre O iPad Reconhece A imagem De uma maneira legal Ali Como o Photoshop Faz Na verdade Até agora Eu acho que Eu não usei Nenhuma vez O processo do iPad Assim Simplesmente Do jeito que ele Transformou a imagem Eu tive que sempre Dar uma ajeitada Na mão Então eu não gostei Ainda Da forma que o iPad Faz Decalque Eu ainda Continuo Tipo Se caso Eu Fizer um projeto No iPad Eu realmente Eu mando Para o Photoshop Faço A transformação Em decalque E imprimo Por lá O melhor curso Com a melhor Didática Feito pelo melhor Tatador Profissão Tatador Hashtag Muito bem Quem não está Participando Ainda corre Para fazer parte Dessa turma Massa De evolução Finalzinho Do mês Agora a gente Tem outro Pessoal Não perde Anderson Perguntou Quando sai o próximo curso No final desse mês Última semana De julho Fique esperto Aqui que a gente vai mandar Se você tiver no Telegram Você recebe em primeira mão Como fazer o decalque Depois que ele gruda Depois que ele gruda Ele é bem mais chato De sair Na verdade Você vê Eu estou limpando aqui Desde o começo Já pintei em volta E não saiu nada O decalque Então ele não pega Uma quantidade tão grande De tinta Como na pele humana Que fica aquele roxo Bem escuro Mas o pouquinho Que ele pega Ele segura muito mais E para pegar E para colocar Mesmo na pele O que eu faço Primeiro que eu limpo Muito bem Eu frego com bastante força Com sabonete Depois com álcool Para tirar Todo aquele resíduo Aquela poelhinha Aquele pó Que fica na pele Que é O resto da maizena Que o pessoal usa Para fazer E daí eu coloco Passo uma camadinha Fina ali De extensio stuff Aplico O decalque Coloco uns livros Em cima E eu tenho uma caveira Que é bem pesada Eu ponho essa caveira Para fazer peso Na pele E deixo ali Deixo pelo menos Uns 40 minutos Enquanto estou arrumando A bancada Para mim resolve Eu tenho conseguido Fazer o decalque Fica clarinho Mas quando você acende A luz Você consegue enxergar Bem os detalhes E depois que você Se acostuma A ler o decalque Dessa forma Eu nem sinto falta De precisar O decalque Ficar mais escuro Não Para mim eu consigo Tatuar até o final Desde o começo Que eu peguei A pele artificial Tenho tatuado assim E não tive Nenhum problema Ele só é um pouquinho Mais chato De aplicar mesmo Demora um pouquinho mais E ele fica um pouco Mais claro Então para quem está Acostumado com aquele Decalque escurão Que fica na pele Que fica bonito de ver Não vai ficar De jeito nenhum Na pele artificial Desse jeito Então não tenta Então não tenta Ficar quebrando a cabeça Para deixar Daquele jeito Não Você acostuma Claro mesmo E faz Juninho Está sempre nas lives Juninho Comenta mais Para eu guardar os nomes Eu normalmente Guardo os nomes De quem sempre Participe Comenta Fatinha Difícil Todas as aulas São muito boas Mas aprender A usar o Instagram Está me ajudando bastante Obrigada pela parte Que me toca Agradeço Qual o erro Que alguém Pode cometer Tatuando Que pode machucar a pele É Quando a pessoa É iniciante Ela tem a tendência A achar Que para você Ter uma tatuagem Bem colorida Você tem que apertar A agulha na pele Do cliente Tem que Ah uma tatuagem Com bastante cor Tem que colocar Tinta lá dentro E daí você fazendo isso Você acaba Destroçando a pele Do cliente Então não precisa Usar força Para pigmentar Você tem que ter paciência Tem que ter técnica Correta Então você fazendo Uma tatuagem Da maneira correta Como a gente passa Dentro do curso Você consegue fazer Um trabalho Muito mais bonito Sem machucar O cliente aguenta Até mais tempo Não sente tanta dor Então acaba Facilitando tudo Todo o processo Tá E geralmente Quando a pessoa começa Não tem essas informações A tendência É machucar mesmo É normal Pele artificial Pele artificial Essa da No Pig Para quem está perguntando Vou colocar aqui No Pig A marca da pele Artificial Estúdio Tatu Não perdeu A live começou agora A gente começou Um pouquinho atrasado Também Então fica tranquilo Que você não perdeu Não Está começando agora Pode mandar As dúvidas Por aí Quais as agulhas Que você está usando Aqui eu estou usando Uma Magnum 13 Para fazer a pintura Toda a parte externa A bochecha Toda a parte lisa Aqui Eu estou pintando Com a Magnum 13 Que é para Para ganhar um pouquinho Mais de tempo Depois eu estou usando Uma bucha 7 Para pintar Cantinho de nariz Coisinhas menores Assim As curvinhas Do ouvido E o traço E a linha 4 Traço 4 Para fazer o fiozinho De barba Para fazer o contorninho Do óculos Fazer os detalhes Bem pequenos mesmo Gente Não parece uma fotografia Eu falo que fica melhor Do que eu desenho A foto Fica parecendo mais foto Que a própria foto Olha que pergunta boa Fernando O que é mais importante Para um tatuador Saber desenhar Ou saber pintura Uau É 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 O que é desenho Desenho É você saber Colocar Tipo assim O olho no tamanho Correto A orelha Alinhada Com Proporcional O olho É tipo assim É saber As proporções É saber Fazer o decalque Manualmente Sabe Tipo assim Você pega uma foto Dessa Coloca aqui E só olhando Para a foto Você consegue desenhar A mesma coisa Do mesmo jeito Sem sair Um cabeção Sem saber Sem sair O olho torto Sem sair Tipo assim Você consegue copiar A pessoa E sai a mesma pessoa Isso é desenho É É Conseguir reproduzir As proporções Pintura Vai te ensinar A misturar As cores Para você conseguir Achar exatamente O mesmo tom Tá Só que se você sabe Pintura E você faz O mesmo tom Num desenho errado Vai sair o cara Com a pele bonita Mas torto Você não vai conseguir Fazer a foto Da mãe de alguém Por exemplo Porque vai sair Outra pessoa Não vai sair A mãe dela Então é Para você Começar a pintar O ideal Seria você saber Desenhar primeiro É um passo Depois o outro Não tem como pular Tanto que Quando você faz Uma aula Uma escola Mesmo de pintura Primeiro você vai Começar com Lápis e grafite Preto e branco Vai aprender A fazer desenho Vai fazer aqueles Cubos Quadrados Bola Você vai passar Por todo o processo Básico Até você Está preparado Para começar A usar tinta Na tela O ideal Mesmo É você Passar o processo Entrar numa escola E fazer o processo Desde o início Se você pula Uma parte Essa parte Vai fazer muita falta Para você Lá na frente Na sua sombreada Pintando Então é muito mais fácil E eu só tenho Que fazer o degradê De uma cor O colorido Eu tenho que fazer Várias cores E cada cor O vermelho Por exemplo Esse vermelho Tem vermelho escuro Vermelho claro Vermelho normal Esse vermelho Eu tenho que fazer Mais suave Aqui no rosto Então tem várias Tem muitas variações Do vermelho Nesse desenho Só que não é só vermelho Eu estou usando aqui Sei lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 Eu estou usando umas 16 cores Aqui na bancada Isso porque esse desenho Aqui é praticamente Todo tom quente Nem tem muitas cores Diferentes E para isso daqui Eu estou usando 16 cores Sem contar as combinações Que eu faço entre elas Então é complexo Você trabalhar com preto e branco Mesmo Com colorido Desculpa Por isso que é importante Fazer aula Entrar numa escola Porque Tentar aprender Tentar arriscar Fazer esse tipo de trabalho Pela primeira vez Na pele de uma pessoa Tipo assim Se você não tem Esse conhecimento Não tem essa habilidade É bem mais difícil E eu quando comecei a tatuar Eu desenhava desde criança Já tinha feito aula Já tinha Já fazia aula de pintura Na escola Tudo Eu sabia que eu conseguia Reproduzir isso no papel E mesmo assim Eu tive muita dificuldade De reproduzir isso na pele Demorou muito tempo Para eu conseguir fazer na pele O que eu sabia fazer no papel Agora imagina se você não sabe Nem fazer no papel Então o ideal É você procurar um curso Procurar uma escola Para você começar a estudar isso Se você quer realmente Ter um bom trabalho Ser reconhecido Como artista em si Busca sempre Mais informação Para você deixar o seu trabalho Com a melhor qualidade possível A parte do desenvolvimento artístico Do curso é fantástica Que bom Valeu O Danilo deu uma dica aqui Para a pele Só usar o transfer do sapinho Que pega bem Não sei o que transfer é Acho que é da Amazon Eu acho Quais cuidados Você costuma orientar Os clientes Pós-tratuagem Acho que tem um post Sobre isso Não tem Fernando Tem Eu fiz recente Eu acho É Basicamente O que eu uso No meu estúdio É aquele adesivo Curativo Tem o Tropical Derm Tem o Derm Care Daí o meu cliente Já sai Com a tatuagem isolada Então não tenho risco De contaminação De infecção Não precisa ficar trocando O adesivo em casa Então isso Além de ser um diferencial Vários clientes Vêm aqui E nunca viram Um adesivo desse Então quando eu aplico Eles já ficam assim Super espantados De achar que eu estou Usando uma coisa Super revolucionária Sabe Então é legal Porque tipo assim Agrega valor Para o seu trabalho O seu cliente Sai daqui Com uma imagem positiva Do que você está fazendo Ali com ele Porque você está usando Um produto que ele nem conhecia Então isso já é legal E Daí Esse adesivo Peço para ele ficar Aí uns 5 dias Com ele Fica 2 dias com o primeiro Depois troca Fica mais 3 dias com o segundo No primeiro dia Ali No primeiro e segundo dia Eu peço para ele Colocar gelo na tatuagem Então o gelo Ajuda a fechar Os poros da pele Segura mais pigmentos Dentro da pele Então ele faz Uma compressinha ali De 20 minutos E a cada 2 horas Ele pode repetir Essa compressa Isso ajuda muito Na fixação Do pigmento ali E evitar Que a pele Inflame Daí com relação A alimentação Eu não acho Que exista Uma lista Exata Do que pode Que não pode comer Que negócio De carne de porco Chocolate Essas coisas Tem algumas pessoas Que realmente tem problema Tem outras que não Então eu peço Para a pessoa Simplesmente Comer Ter uma alimentação Mais saudável Durante a primeira semana E tentar Ficar em repouso Evitar a academia Também Porque esforço físico Vai fazer a tatuagem Soltar Liberar mais pigmentos Basicamente É isso Qual o pene Que vocês estão usando Hoje eu estou usando A Fox Da Amazon Com motor de sombra Que ele é um pouco Mais macio Daí eu consigo Pigmentar várias camadas Sem agredir a pele Anderson Para entrar no grupo Do Telegram Tem um link Aqui do Instagram Do Fernando Lá no perfil Do Fernando Quando você entra Tem um linkzinho O primeiro botão É entrar no grupo Do Telegram Preenche um cadastrozinho E já vai direto Para lá O fato de encostar A bifeira na pele Pode vir a machucar Irrita um pouco mais Sim Eu não encosto Eu deixei a agulha curtinha Mas na hora que eu encosto A agulha Eu já paro De afundar A agulha na pele Então o que está Encostando mesmo É só a ponta Da agulha Não estou Pressionando até Bater a biqueira Se a gente pensar Que isso aqui É uma pele humana É ruim É ruim você Passar uma agulha Que está Mastigando a pele Depois você vem Com a biqueira Atrás ali Com o plástico Arralando a pele Junto Então tipo assim Quanto menos atrito Você criar na pele Mais ela vai ficar Tranquilo por mais tempo Ali que você vai poder Trabalhar em cima dela Então evitar Trabalhar Usando força Ou raspando A biqueira Tentar ser Sempre bem suave Na hora de passar A agulha na pele Você usa Magnum curvada? Sim Essa aqui é uma Magnum 13 Magnum round 13 Quais os tons De pele Que você está usando? Vixe Putz De nome Eu não vou saber Deixa eu virar Um pouquinho a câmera Para vocês verem Aqui as tintas Porque Ó Isso aqui é um preto Preto puro Esse é um preto Aguado É tipo um sumi Que eu uso Para quando eu pegar Uma cor Que eu quiser escurecer Ela Eu coloco no preto Aguado Para não escurecer Demais Isso aqui é um Marrom chocolate Bem escuro Marrom bem forte Aqui já tem um Marrom avermelhado É Não esqueci o nome dele Eu não acabo Não marcando muito Pelo nome da tinta Porque eu misturo Várias marcas E cada marca Tem um nome Então acaba confundindo A mesma cor Tem vários nomes Dependendo da marca Esse aqui é o laranja Laranja intenso Esse aqui é o magenta Que é um Tipo um vinho Esse é um Laranja mais claro Esse aqui é o vermelho Vermelho puro Esse aqui É tipo um pêssego Tá Aqui é o tom de pele Da Amazon Aquela corzinha Que chama mesmo Pele Aqui é um cinza Escuro Um cinza claro O amarelo Canário Um azul opaco Um azul mais esbranquiçado E três batoquezinhos de branco Que eu uso pra fazer as combinações Pra clarear as tintas Tá Olha gente Mocerou todas E daí Aquilo que eu sempre falo pra vocês Não existe Quais cores você usa Pro tom de pele Eu tenho que olhar A referência Ver o que tem aqui E daí Eu tento achar Fazer a combinação Pra alcançar isso Tá Que nem aqui No pescoço dele Tem cinza no pescoço dele Pra dar esse tom Aqui eu já usei um caramelo Pra fazer a pele dele Debaixo da barba Na boca Você vê que o tom de pele Que tem na bochecha É quase o mesmo da boca Mas a boca é um pouquinho mais escuro Daí na boca Eu usei aquele magenta Que é aquele vinho Mais fechado Aqui é essa luzinha Que tem na A bochecha dele Bateria Deixa eu Tá aqui Deixa eu colocar Não, tá aqui Eu esqueci de ligar o cabo da bateria Marçal, boa noite Boa noite, Fernando Opa, boa noite Boa noite Esse cara é monstro Valeu Boa noite, mestre das tatu Valeu É Tem uma dúvida O que te chamou de mestre das tatu Com máquina de bobina Posso ter a mesma qualidade Que a pele Imagina o que eu quis dizer Pode, pode sim O Tampa Tattoo Que é um tatuador Bem conhecido Campeão de vários Eventos Só trabalha com Com bobina A bobina não é Pior assim Na verdade Ela até É um equipamento Mais preciso Do que Mais preciso e eficiente Do que a rotativa Só que ele é muito mais complexo De você saber mexer Uma máquina rotativa Com uma máquina só Você usa todas as quantidades De agulha que você quiser Você compra E já começa a usar Não precisa mexer nada nela E Tipo assim É mais eficiente É mais suave Não tem barulho Então tipo assim Para quem está começando E não sabe mexer com bobina Eu indico rotativa Porque é mais simples De você trabalhar Você já começa trabalhando Ali e se preocupa Só com o desenho Mas para quem já tem Mais experiência Para o pessoal Que já é mais antigo Que já vem de uma geração Que se usava a bobina Eles têm a experiência necessária Para usar esse tipo de equipamento E daí eles conseguem fazer Um trabalho até mais Mais eficaz Eficiente Porque a bobina Ela tem uma Uma regulagem Muito mais precisa Assim para fazer O que você quer Você quer fazer um traço Você tem uma máquina De bobina específica Para fazer Traço Só com a agulha 3 Sabe Ela é muito boa Para esse tipo de agulha Mas se eu usar Uma agulha de 7 Por exemplo Ela já não tem força Então você tem que ter Várias máquinas Para conseguir trabalhar Da maneira correta Com elas Então é um equipamento Mais pesado Que causa mais lesão Por conta da vibração Então você acaba Tendo chance De ter tendinite na mão É barulhento É mais caro Porque você vai ter que comprar Um monte de máquina Para você conseguir trabalhar Então sei lá Hoje em dia Não é um equipamento Mais Tão prático Assim Eu não indico A pessoa começar com isso não Olha que depoimento legal Aqui Depois que fiz curso de carvão E aprendi a olhar as formas Em vez do que Um olho e uma boca Fez toda a diferença No resultado Pois é É então É o que eu falo Quando você aprende A desenhar Quando você aprende Conceitos de desenho Conceitos de pintura Tudo começa a fazer sentido Para você Quando você olha Para uma tatuagem Não é mais só Qual que é a cor de pele Como é que faz O fio de cabelo O pessoal pergunta muito Você para de se preocupar Com isso E você começa a se preocupar Com outras coisas Que vão te ajudar A crescer muito mais E é muito mais simples Porque você aprende Um conceito E esse conceito Você usa em todos os desenhos O pessoal fica muito nisso Como é que você faz pelo Como é que você faz cabelo Como é que você faz tom de pele Tem que pegar uma receitinha de bolo Para cada tipo de tatuagem Não é prático isso Você faz um curso Para fazer pelo Você sabe fazer pelo Mas se alguém pedir Para você fazer Sei lá Barba Ou um boné Você já não sabe Porque você não fez curso de boné Então não é assim Que você tem que pensar No trabalho Na tatuagem Você tem que tentar entender Buscar Entender Como que ela funciona mesmo Aprender a desenhar Porque daí você tem Vai estar com o poder Aí na sua mão De fazer qualquer tipo de desenho Você acha que a RL Para pigmentar esses detalhes Que fez com a bucha Não funciona tão bem Ou machucaria mais A pele do cliente Depende do desenho A RL ela é mais fechadinha Então ela cria um efeito Assim mais compacto Por exemplo Aqui na gola Na camiseta dele Se a gente olhar A referência É bem desfocado a imagem Então esse desfocado Eu consigo melhor Com a bucha E para preencher também Para fazer o preenchimento Como a bucha é mais aberta Ela acaba fazendo Um preenchimento maior Mais rápido E Tipo Ganha um pouco mais de tempo Eu uso A traço 7 Quando eu quero Ter mais detalhes Assim Quando eu quero fazer Um trabalho com mais detalhes Aqui não tinha tantos Detalhes que tinha Era tão pequenininho Que eu usei A traço 4 Em vez de a traço 7 A live vai ficar salva No Telegram Para quem está perguntando Adorei essa pergunta Thaís Boa noite Pergunta para o Fernando Se o processo De fazer um trabalho De micro realismo Funciona da mesma forma Do realismo em si Sim Você tem O micro realismo Você tem uma área menor Para preencher Mas em tese A sequência Que você pinta O tempo de pele O cuidado Para você não agredir A pele A questão de pintar Respeitando A forma do desenho Tudo é igual Só que é uma Atuagem menor Entendeu? Mas tipo assim Não é porque Não é porque É pequenininho Eu posso não respeitar Esse tipo de conceito Ou posso pular Uma etapa Porque é micro Não É a mesma forma Não é nem mais Difícil Nem menos difícil É a mesma coisa Que você faz No realismo grande Só que numa região Pequena Uma região menor E daí talvez Você tem que ter Um pouquinho mais de cuidado Com as agulhas Tipo assim É uma região pequenininha Mas você vai ter que fazer Isso mais devagar Para não agredir a pele Então uma coisa Compensa a outra Tem gente querendo Comprar esse desenho Me vendo esse desenho Eita Vou fazer que nem o tampo Vou fazer um leilão A gente chama inbox Que a gente negocia Esse desenho Se você for aluno Quem sabe você não ganha O desenho Eita Eu não sei se você é aluno Desculpa Eu não consigo Às vezes pelo arrobinho Eu não reconheço Todas as gente Você já usou O aplicativo Sketchbook Já usou Algum projeto Quando eu comprei O iPad Eu até baixei O Sketchbook Fiz uns testes Era bem próximo Do Procreate Eu acabei escolhendo Um para Trabalhar Para não ficar Tendo que mexer Com um monte E ficar perdido E como o Procreate Tinha mais gente Que usava Tinha mais vídeos Tutoriais na internet Era mais fácil Eu aprender por ele Eu acabei ficando Por ele mesmo Acho que ele tem Mais recursos também Pessoal É O Sketchbook Tem mais recursos Tem um outro muito bom Também Gente Tem tanto recurso Quanto o Procreate Talvez até mais Eu já baixei Ele é pago Custa R$29,90 Chama Good Notes É muito bom Também Ele tem menos pincéis Para o Procreate Mas tem formas Tem uns recursos Muito legais Por R$29,90 Acho que vale Não é assinatura É uma vez só Você baixou Procreate ontem É É pago também? É Também R$30,00 R$30,00 Eu comprei faz tempo Eu não lembrava Se era pago É O Bruno fez um comentário Que eu concordo muito Bruno Olha essa profundidade Do olho no óculos Você está doido Até com sua entonação Realmente é impressionante Eu falo que eu não consigo Me acostumar Eu fiz o costume Mas não me acostumo não Fernando Você pode explicar Sobre a agulha bucha Ela é usada Em quais momentos? Eu tenho muita dúvida nisso Bom A bucha Ela é Como se fosse Uma agulha de traço Só que as agulhas Elas são um pouquinho Mais abertas Elas são um pouco Mais separadas Então Tipo assim Se você quer fazer Um Sei lá Uma coisa bem definida Que nem Essa Correntinha aqui Essa parte Está bem definida Se eu fosse fazer Uma bucha As agulhas Iam ficar abertas Na hora que eu fosse Fazer isso Ia borrar tudo Para o lado Você não ia conseguir Uma definição Então essa parte Não é legal Trabalhar com Bucha Usei a agulha de traço Quatro Para conseguir definir Certinho Cada curvinho Aqui do preto Agora a orelha dele Tem as curvas Aqui da orelha Mas eu justamente Não quero Que ela fique Uma coisa chapada Se eu fizer Esse vermelhinho Aqui Eu não quero Que esse vermelhinho Fique blocado Para depois Ter uma quebra Na hora de fazer A outra cor Eu quero justamente Conseguir fazer Uma aplicação De uma cor escura E ela casando Com o tom médio Da orelha dele Para poder fazer A passagem de tom Daí aqui Eu consigo usar Muito bem uma bucha Eu pego a buchinha Aqui E venho pintando E vou jogando Vou dando uma Escovadinha ali Para ela já Dissolver E casar Com o próximo tom Então eu tenho Bastante controle Por ser uma bucha Por ser quase Que um traço E ainda assim O movimento Que eu faço Não fica Uma pintura Muito marcada Então você tem Que definir Quando você quer Uma pintura Sólida Chapada Definida Ou quando você Quer uma região Mais suave Que tem essa curvinha Da bochecha dele Essa marcação Aqui Eu posso fazer Tanto com uma magno Puxando de lado Assim Só para marcar Quanto pegar Uma buchinha Bem suave E fazer Um movimento De bolinha Aqui Quase que tirando O peso da mão Se eu faço Isso com traço Vai ficar um bigode Nele aqui Fica um risco Porque o traço Ele é muito compacto Entendeu O traço é legal Para você fazer Tipo assim A haste do óculos Aqui Que é bem forte Essa marcação Do olho dele Que está bem Nítida E tem os fiozinhos Você vê o fiozinho Do cílio dele Ali marcado Então aqui Como é bem Compacto Bem definido Eu já entro Com traço Mas aonde eu quero Uma pintura Mais suave Assim Eu entro com a bucha Fernando Você é o mestre Da tatuagem Obrigado Valeu O Vitor comentou Que investiu Num rolo Da Tropicalderm Hoje Vai recomendar Luz igual você E observar os resultados Que ele tem Que você vai melhorar Depois compartilha Com a gente Vitor Vitor é aluno Do profissão tatuador Legal Não esquece De voltar Para contar Já usou O Tropicalderm Sim O Fernando Já O Tropicalderm É o Tropicalderm Eu era patrocinado Por eles Agora A Amazon Também lançou O Dermicare E daí Acabei ficando Com a Amazon Que já estava Com eles Há mais tempo Também Mas uso Os dois Tipo Gosto muito Dos dois Na prática São bem parecidos Não tem Um é melhor Que o outro Esse aqui Dá certo O outro Não dá Os dois Funcionam Muito bem Para a pele No comecinho É um pouquinho Chato de aplicar Então Se você Focular E as vezes Soltar Um pouquinho Na pele Vai Aprendendo A aplicar O adesivo Da maneira Correta Tem diferenças Tipo O pessoal Que mora Lá no sul A temperatura É muito mais Fria Do que Galera Do nordeste E O fabricante Ele tem dificuldade De fazer um produto Único Que tem uma quantidade De cola Que tem uma aderência Boa na pele Mesmo em regiões Frias Quanto em regiões Quentes Então pode ser Que dependendo De onde você more O adesivo Solte um pouquinho Sabe Tipo Depende Da temperatura Que está Na região Sua Geralmente Onde é Mais quente Ele dá Um trabalhinho Para usar Mas Ajuda muito Ajuda muito Na proteção Da tatuagem Você vai ver Que vai segurar Mais pigmento Você vai ter que Controlar Só a quantidade De dias As vezes Se for uma região Muito quente Ele não vai aguentar Ficar muitos dias Presos Na pele Do cliente Vai acabar Soltando Pouco antes Sim Essa pele É da No Pig Para quem está Perguntando É isso Sim Fernando limpa A agulha Toda vez Que troca A agulha Ele não troca A agulha Ele só limpa A agulha É Se eu for Trabalhar Estou trabalhando Com preto E com cinza Aqui Se eu for pegar Por exemplo Um branco Ou um Amarelo Daí eu limpo Bem a agulha Quando eu estou Num tom Médio Que eu vou Para o escuro As vezes Eu nem limpo Tanto Tipo Estou trabalhando Com cinza E eu vou Pegar o preto Aqui O preto Vai acabar Abafando o cinza Então Eu nem limpo Muito Porque daí Até legal Ter um pouquinho Da tinta anterior Porque quando você Pega a próxima Tinta Na mistura Que fica na agulha Já cria Uma cor intermediária Daí você consegue Fazer a passagem De tom Bem mais natural Então em alguns casos Quando eu estou Indo para uma cor Mais escura Eu nem chego a limpar Difícilmente você Troca a agulha Durante a tatuagem Trocar a agulha De jogar ela fora E pegar ela nova É isso aí Eu fazia Quando eu usava Agulhas mais simples Hoje em dia Que nem essa aqui A Cheyenne Eu posso tatuar Dois dias seguidos Que ela não vai acabar O fio dela Olha Uma pergunta Parecida com a anterior Meus trabalhos sombreados A aplicação é muito boa Mas na tatuca colorida Acaba machucando Nunca posso estar errando No colorido Então Colorido Ele depende De você aplicar Primeiro que você Faz uma aplicação Mais sólida No sombreado Você faz a aplicação Quase que tirando Na agulha na pele Então machuca menos No colorido Como você tem que Chapar a cor Você tem a tendência De colocar mais peso E por mais que você Ache que você tem Uma aplicação suave Se está machucando É porque ainda Não está suave o suficiente E a questão De camadas Também Você fazer muitas camadas Tem que respeitar O tempo de pele Então você fez A aplicação de uma cor Faz uma Aqui eu fiz o cinza Chapei o cinza Aqui no buné Na pele humana Às vezes a pessoa Tem a tendência De já fazer o cinza Já querer fazer detalhes Já fazer texturas Já fazer o branco E fica um tempão No mesmo lugar Daí acaba estourando a pele Então faz uma aplicação Chapa a cor ali Vai fazer uma outra parte Vai fazer uma outra região Quando você notar Que essa primeira parte Que você fez Parou de sangrar A pele já estabilizou Ela já fechou Daí você consegue voltar E dar mais uma camada Nela Sem que a pele Estore E perca a pigmentação Depois Então tem uma série De coisinhas Que tem que observar Para você Conseguir fazer Qualquer coisa Que você quiser Na pele Sem machucar E perder o que Já pintou Tem o Rank Pen E fonte Cheyenne Qual a melhor Voltagem para sombra E pintura Trabalhando devagar Então esse negócio De fonte De voltagem Não dá muito Para passar Porque tipo assim Se eu passo Eu também tenho A Hawk Pen Da Cheyenne E se eu passo Para você Exatamente A mesma voltagem Que eu uso Para fazer sombra Se você pegar Essa voltagem Mas fizer O movimento Da sua mão Diferente A voltagem Não vai ser Compatível Com o seu movimento Então tipo assim Ah eu uso Vamos chutar Que eu use 80 Na fonte da Cheyenne Só que eu passo Faço sombra assim Você pega o 80 E faz sombra aqui Devagarzinho Você está mastigando A pele E eu estou fazendo rápido Então não estou Ficando parado Muito tempo Em uma região só Então a mesma Voltagem Na sua mão Ou na minha mão Pode dar um resultado Diferente Então é o que eu falo Eu não gosto De passar receita De bolo para nada Ah que voltagem Que eu uso Para fazer sombra Ah que cor Que eu uso Para fazer pele Meu nos meus cursos Eu não explico Voltagem certa Cor certa Eu explico Qual Por que que a voltagem Na máquina Te dá um certo resultado Por que que usar Uma certa agulha Gera um certo resultado Na tatuagem E daí você entendendo isso Você vai conseguir usar isso Em qualquer tatuagem Não vai precisar Perguntar mais para ninguém Entendeu A questão é que o pessoal Tipo assim Tem que entender Como funciona a tatuagem E não perguntar Como é que tem que fazer Uma receitinha assim Pronta Entender o conceito É mais importante É Tipo assim Que nem você Ah vou aprender a falar inglês Meu Então aprende vocabulário Aprende as regras Você não precisa pegar um Perguntar para a pessoa Ah me fala dez frases Que eu preciso saber Para ir para os Estados Unidos E voltar Meu Você vai pegar aquelas dez frases Feitas Vai para lá Se a pessoa perguntar uma coisa Fora daquelas frases Você não sabe falar mais nada Então não adianta você Querer aprender uma língua Desse jeito Tem que entender A tatuagem Você não tem que decorar O que que tem que fazer Em cada desenho Entendeu Uma dica de máquina rotativa Para iniciante É Bom As que eu tenho indicado São a Qual que é essa Que você está usando Essa aqui Essa aqui é a Fox Da Amazon Tá É bem legal Muito boa Tem um preço legal Para uma rotativa De qualidade E essa máquina Ela vem com dois motores Eu consigo rosquear Aqui soltar Esse pedacinho aqui de trás Ele tem um motor Para sombra Que ele é mais leve E tem um motor Para traço Que ele é mais forte Então com uma máquina Só com o preço De uma máquina Você ganha quase que duas E fora ela Tem a Neon Pen Também Que é da Da Art Fusion Então são duas máquinas Que eu já usei Que eu usava até pouco tempo atrás Que são boas Que eu indico assim Tranquilamente E não são Absurdamente caras Como as importadas Para quem está começando agora Então você consegue Mesmo sendo iniciante Já começar a usar elas Tá O RS Tatu fez uma pergunta Que você respondeu agora há pouco É Sobre usar pomadas cicatrizantes Pós tatuagem O que você acha Ah É bom Tipo assim Quando você Tatua a pele Humana A agulha Durante a sessão Ela lesiona a pele E ela acaba lesionando Também as glândulas sebáceas Que deixam a pele Oleosa E essa oleosidade Que mantém a pele hidratada Se você não passa Nada Na pele A pele começa A ficar ressecada Pode rachar Pode ter problema Pode dificultar A cicatrização Então você tem que manter A pele hidratada A pele hidratada Se você manda o seu cliente Cuidar a tatuagem Com aquele plástico PVC De cozinha O ideal é que ele Na hora que for trocar Sempre que ele for trocar Passe uma camadinha ali De pomada Pra Pra pele ficar hidratada Debaixo do plástico Quem usa Tropical Derm Ou Derm Care Esse adesivo curativo Não precisa usar pomada Porque como esse adesivo Ele mantém a pele fechada Aquele plasma Ele fica preso ali Quem já usou Sabe que Você fica Aquela bolsinha Aquela bolsinha Fica cheia de líquido Ali dentro Esse líquido Que é o líquido natural Da pele Já mantém a pele hidratada Então você não precisa Usar mais nada Além do plástico Então é outro motivo Também Porque eu acho Bem legal usar o plástico É mais prático É mais eficiente Mais seguro Já deixa a sua tatuagem Com mais cor A pele fica hidratada Naturalmente Então acaba Se catrizando melhor É uma série de benefícios Vale muito a pena investir Pra saber Pra ter certeza Que o seu trabalho Vai se catrizar bonito E as pessoas Que encontrarem O seu cliente na rua Vão gostar Do que estão vendo ali Vão querer tatuar com você também Fernando Vamos falar o nome do tatuador Que você está tatuando Porque o pessoal Vai caminhar pra ele A live Ah é Vamos Esse não Pessoal Vamos encaminhar Qual que é o nome dele Eu até deixei O nome dele Salvo no nome Da live Aqui Acho que se vocês Clicarem Perto do meu Do desenho Aqui Não tá Aqui ó Não Não aparece o nome O nome da live Não Parece que quando você aperta Na tela ali perto Do meu nome Em cima Não aparece Não aparece Não aparece Bom O nome dele É o nome dele É Steve Butcher Tattoos Que é o nome Vou colocar aqui pra vocês Vocês encaminharem Clica no aviãozinho Aqui gente Encaminha essa live Pra ele É pessoal Manda pra ele Pra ver se ele Entra na live E comenta uma coisa Ou pelo menos ele Dá uma olhada No trabalho lá E marca depois A semana retrasada Eu fiz a Valentina Riabova Ela postou no perfil dela Semana passada Eu fiz do David Paulo Ele também entrou Gostou Postou Até conversou com a gente Agradeceu Então Vamos ver se a gente consegue Alcançar o Steve Butcher aqui também Steve Butcher é um tatuador Da Nova Zelândia Ele ficou famoso Por fazer aquelas imagens De jogadores de basquete Com o fundo todo desfocado Ele veio aqui pro Brasil Há uns dois anos atrás Lá pra Joinville Uma convenção que teve Eu participei Do workshop dele Primeiro workshop Que ele fez Aqui no Brasil E foi com ele Que eu peguei A dica da lente polarizada Que eu passo pra vocês Eu tava faz tempo Pesquisando isso Tentando encontrar A resposta aí De como o pessoal lá fora Conseguia fazer Tatuagens As fotos da tatuagem Sem reflexo E Quando ele veio pra cá Eu sabia que ele Já usava essa técnica Porque eu via os trabalhos dele As postagens dele E daí Quando ele terminou O workshop Eu perguntei pra ele Como é que ele fazia Daí ele até falou Putz Não acredito Que eles vão fazer Contar esse segredo Mas aí no final Ele contou Foi super solícito O cara é super gente boa Eu fiz curso com ele Aqui em Joinville E depois eu fiz curso Com ele de novo Em Las Vegas O ano passado E meu O cara realmente Manda muito Pomada no estético Você indica? Pomada não Eu já usei a TKTX Já usei a Engla Eu não gosto Tipo assim Primeiro que A Engla Ela é um pouquinho mais fraca Então acaba não Tem mais É, nem tem mais E não tinha um efeito Tão legal Pra tatuagens Que são muito grandes E a TKTX Ela enrijece um pouco a pele Pra alguns trabalhos simples Sei lá Um tribal Você vai fazer Uma coisa rápida Beleza Anestesiou Você chapa de cor ali Vai ficar um pouquinho Mais rígida a pele Você vai fazer Um pouquinho mais de força Mas Entrou a agulha Você manda Manda brasa ali na cor Agora Tatuagem realista Assim que eu preciso Ter uma suavidade Na hora da aplicação Que eu preciso ter controle Do que eu estou fazendo Não é legal Porque daí Eu vou fazer Aquela aplicação Bem suave A pele está dura Eu tenho que apertar mais Pra conseguir Vencer a pele Acaba passando ponto E Fica marcado No meu desenho No meu trabalho Então eu não gosto Já usei Pra testar Atrapalhou bastante A minha sessão Assim Eu não gostei Do resultado De fazer uma sessão Com ela O que eu uso aqui É um spray De anestésico É um spray De lidocaina A 15% A concentração Que você faz Em farmácia De manipulação E ele só funciona Quando a pele Já está furada Então eu venho Faço uma basezinha Ali Furo uma base De cor ali Daí eu jogo O spray penetra Onde já está furado E aquela região Anestesia Daí eu consigo voltar Com mais calma E finalizar o trabalho E esse tipo De anestesia De anestésico Não reage com a pele Não atrapalha Então esse eu uso Essa live Vai ficar salva No Telegram Galera Para quem está perguntando O link do Telegram Está aqui no Instagram Do Fernando Lá no perfil Do Fernando Tem um link Com vários botõezinhos O primeiro botão É para acessar O grupo do Telegram Aí vocês preenchem O e-mail de vocês E já acessa o grupo Aproveita que tem Bastante live salva lá Nossa Tem muita coisa Desde que eu comecei A fazer as lives Estou fazendo uns Dois, três meses já São poucas as que a gente Não conseguiu subir É E aproveita para entrar lá Porque está começando A ficar pesado Talvez a gente comece A tirar algumas Para poder ter espaço Para colocar as novas É só entrar lá Que estarão lá Anderson Com a pele é da Nupig O pessoal da Nupig Está super interagindo Aqui com vocês Nos comentários Que eu estou vendo Está inclusive ajudando Sobre o decalque Como faz para fixar Estão dando várias dicas Aqui nos comentários Que eu vi Então Essa pele é deles Eles têm vários tons De pele É muito legal É Muito boa a pele Você troca de agulha Durante a tatu Já respondemos Ele pergunta de novo Que acho que É Trocar de jogar Agulha fora E pegar outra Eu não faço não Troco de agulha Para pegar uma agulha Diferente para o trabalho Aqui né Aí tem que trocar mesmo Mas De achar que a agulha Está sem fio E ia ter que trocar Eu justamente não faço isso Por usar agulhas boas Tá Aqui eu estou usando Cheyenne Estou usando A Ezenidle Então são agulhas De uma marca Muito boa Aí que O metal Que eles usam Para esse tipo de agulha Ele é justamente resistente Para você não precisar Ficar trocando Então olha Vou colocar o nome Do aplicativo Que eu falei Para vocês Gente Que estão perguntando Aqui É Good notes Vamos lá Deixa eu deixar aqui De novo Porque Estão dando muitos comentários Legal Tem algo Que você gostaria De tatuar Que você ainda não tatuou Ah Eu tenho desenvolvido Estudado muito Para desenvolver Um novo estilo Então eu estou Estudando referências Estou tentando Buscar formas diferentes De fazer o realismo E tipo assim Tudo que eu tenho Feito de estudo Eu tenho arranjado Uma forma de colocar Isso em prática Uma coisa que eu gostaria Muito de fazer Assim que eu não fiz Acho que não tem ainda não Porque eu tenho Eu tenho dado um jeito De praticar De testar De treinar sempre Então Já usou a pen Xion da FK Iron Zone Scorpion? Não Ainda não Nenhuma das duas Thaís Manda um workshop Seu de marketing Para a galera do grupo Mandar pessoal Mandar Aluno Professor um tatuador Coloquei o perfil Do tapador Do Steve Butchers Então mandem lá Para ele Galera Vai querer Pessoal Tem gente que já Colocou aqui Que já mandou O velho Entrando aí Na lista Perdi a parte Dos tons de pele O que você costuma Pensar a respeito Na tatu Então Tom de pele Vocês tem que estudar A respeito De cores mesmo Fazer um estudo De aula de pintura A aula de Pintura a óleo Alguma coisa assim Que você tenha Uma prática constante De misturar as cores Encontrar tons Estudar Círculo cromático Entender Como que você consegue Criar uma cor Não existe Receita de bolo Para cor de tatuagem Cor de pele Tem pessoal que dá E usa Tinta tal Que dá certo Mas dá certo Para uma foto Você muda a foto Para uma outra pessoa Aquele tom já não é o mesmo Então não adianta Fazer vocês perder tempo Ficar decorando O nome de tinta O nome de cor O ideal é vocês estudarem Para fazer um curso De pintura Uma coisa assim Para conseguir Ter a habilidade De fazer qualquer tipo De referência Tá? Treinamento em pele Artificial Ajuda na evolução Dos trabalhos? Não Você acha que isso aqui Tá ajudando? Você acha que evolui? Você acha que se eu fizer isso aqui Na pele de um cliente Ele vai ficar feliz? Você acha que se eu fizer isso aqui Todos os dias Uma tatuagem dessa por dia Durante trinta dias No final de um mês Eu vou estar melhor Ou eu vou estar igual? Então tipo Eu fiz um post Eu acho que foi essa semana Mesmo falando sobre isso A questão de treino Se é melhor treinar Em pele humana Se é melhor treinar Em pele artificial Se é melhor treinar Sei lá Em casca de banana Meu Qualquer coisa que você fizer É melhor Do que não fazer nada Tá? Você quer pegar uma caneta bica E ficar desenhando É melhor do que não fazer nada Quer Pegar Giz de cedo E ficar desenhando Vai ser melhor do que não fazer nada Então tipo Pega Um dia da semana Para você praticar Começa a estudar o máximo Que você puder E quando você tiver assim Meu Já não estou aprendendo mais nada aqui Daí você pensa em Uma coisa melhor O pessoal fica preocupado Às vezes em Ah o que é melhor fazer Isso ou aquilo Meu Você não está fazendo Nenhum dos dois Sabe Então faça alguma coisa Faça algum tipo de treino E tenta fazer isso Com uma constância Não é fazer uma dessa aqui Comprar no PIG Fazer uma e pronto Já testei A pele de porco Meu Você tem que fazer isso aqui Pelo menos umas 15 20 vezes Sabe Pega uma dela Por semana Ou duas por semana Que seja Mais E vai praticando Uma pele dessa aqui Você consegue fazer Um desenho pequenininho aqui Um aqui Consegue virar Eu tinha feito Um decalque aqui atrás Para fazer Então Com uma pele dessa aqui Você consegue fazer Uns quatro desenhos legais Bem feitos Se eu tivesse puxado Isso aqui para o lado Dá para encaixar Um outro aqui No final Você vai perder Meio que a pele Assim Porque não vai ficar Um negócio bonitinho Como se fosse Para pôr no quadro Mas meu É para praticar Então Com o material Que você comprar Você consegue praticar Muitas vezes E esse que é O importante É fundamental A inclinação Na máquina Para traçar O gold Para traço O ideal É sempre manter A agulha A máquina Mais perpendicular Mais de pé Assim Se você inclina Vira Você pode ter A tendência De estourar O traço Então Traz ele Se for para inclinar Inclina um pouquinho Para frente Para a direção Onde você está Traçando Mas Quanto mais Você se acostumar A manter A máquina reta É mais seguro Para você fazer Um trabalho Sem que o seu Traço estore Quantas horas Em média De um trabalho Desses? Ah Esse daqui Eu comecei Acho que era Três e meia Quase quatro horas Da tarde Mas Estou fazendo Na manhã Estou Tipo É treino Não estou Na correria Hoje não Hoje estou bem Devagar Estou meio cansado Dessa semana Estou trabalhando Bastante Então Estou no ritmo Mais tranquilo Mas Não sei que horas São agora Comecei Foi quase quatro horas Oito e meia Não pode ir Continuando Já passou De uma hora De live Gente Mas a gente Vai tentar Responder aqui Mais coisas Sim Este vídeo Vai ficar No telegram Para vocês Verem depois Então Só se cadastrar Lá Aqui no perfil Do Instagram Do Fernando Tem o link Pro telegram Tá Então Quem perdeu Não se preocupe Pessoal É só ir lá Que dá certo Água destilada Com diluente O que você acha E qual uso atualmente Eu uso O diluente Da Da Viper Tá O diluente pronto Mas a água destilada Serve também Se não me engano O Fabrício Galdino Usa a água destilada E tem um resultado Muito bom De aplicação Então Tipo Dá certo O O Tuzinho Ele usa água destilada Com um pouquinho De álcool E glicerina Então É uma coisinha a mais Uma coisa a menos Ali Vai ajudar Na Soltar um pouco mais O pigmento Mas tipo Já ajuda bem Se você usar A água só Tá Não tem Problema não Como saber Quanto cobrar Uma sessão De uma tapu pequena Seria interessante Dividir em dois Três níveis de valor Tipo Pequena 100 Média 300 Grande 600 Por exemplo É Eu sempre calculo O meu trabalho Por hora Então Se você tiver Uma base De quanto tempo Você leva Em cada tipo De trabalho seu Acaba que você Vai cobrar Por hora também Tipo assim Uma pequena Vai levar menos tempo Uma média Mais tempo Uma grande Bem mais tempo Então No final das contas Você está calculando O valor do seu trabalho Pelo tempo que você gasta Eu acho mais justo isso Então um trabalho Mais complexo Ele vai levar mais tempo Você vai gastar Você vai ter Mais dificuldade Para fazer E daí você precisa cobrar Mais por isso A pessoa vai entender É diferente você fazer Um infinitinho Que é pequenininho Do que uma micro Mandala Que é cheia de traço Tá Às vezes só o tamanho Não é o que interfere Às vezes um desenho É pequeno Mas é super complexo Eu posso fechar As costas de uma pessoa Com um desenho De um solzinho Assim Uma bolinha Pinta de amarelo Mas o cara Quer fazer isso E é super fácil De fazer Só que é gigante E às vezes Você faz um desenho Super pequenininho Cheio de detalhe Que é bem mais difícil Então O que tem que ser Levado em conta É o tempo Que você gasta Para fazer Cada tipo de trabalho E daí você vai Calcular isso Juntando tudo O tamanho A complexidade Sei lá O material que você usa Vai colocando Tudo isso no cálculo Tem que Levar essas coisas Em consideração No começo É difícil calcular Porque você não tem Uma base Então você tem que Pelo menos saber Quanto você está gastando Naquele trabalho Para você não cobrar Menos do que você está Usando E ficar no prejuízo E saber Quanto que as outras Pessoas cobram Se você não Tatua ainda Não sabe quanto cobrar Olha quanto o pessoal Na sua região Está cobrando E vê uma média Se você acha Que está tão bom Quanto os caras Cobre igual Se você acha Que ainda está Muito iniciante Cobre menos do que eles Para ter chance De conseguir clientes novos E praticar E ter um portfólio Para mostrar aí Depois Então tem que Levar tudo isso em conta Cada caso é um caso Não tem Não sei quanto você Você no caso Deveria cobrar Bastante gente Mandou A live Eita Daqui a pouquinho Aparece Ele está fazendo Um churrasco Estou falando Que ele está fazendo Um churrasco Gente Quem? Estive Como que alguém Já entraram no perfil dele Já Então faz o seguinte Olha nos stories Vê quem está no churrasco Com ele E marca essas pessoas Também Certeza que alguém Vai querer mostrar Para ele Mais do que ele Vai querer olhar Coisa de trabalho Nessa hora Sim O pessoal A turma 1 e 2 Está no mesmo grupo Do profissão tatuador Pessoal Tem um link Lá de um grupo Para quem é aluno Um grupo de WhatsApp Para comunicados Que máquina Que você está usando Eu estou usando A Fox Da Amazon Do grupo Amazon Estou usando ela Com motor De Motor de sombra Que é mais suave Qual cor Você acha Mais difícil De aplicar Algumas cores Claras O azul clarinho Dependendo da marca Ele é um pouco Mais raro Mais difícil De usar O branco Realmente É uma cor Que precisa ter cuidado Na hora de aplicar Na pele Senão Acaba machucando E não aparecendo Direito Então são algumas Coisas que são mais Chatinhas Mais delicadas Tem que ter um cuidado Maior Mas dá para aplicar Também Fernando Tu é foda Aonde encontra Esse cartucho Que você falou Que usou O senseiro da Cheyenne É Ezeniddle Ah Colocaram aqui embaixo Para você O nome Até Ezeniddle É Ezeniddle Ele entrou no Brasil Através da Hornet A Hornet Quem Fabrica Ela É o Cantinho Das Artes É uma Uma loja Que sempre Está Em todas As convenções Se não me engano O Tuzinho Ele é patrocinado Por ela Eu não lembro Eu acho que Se você colocar Na internet Cantinho Das Artes Tattoo Você acha O site Deles Tá Você vai Comprar Uma caixa Da Hornet Escrito Hornet Mas quando Você compra A caixa Tá escrito Lá embaixo Agulhas Ezeniddle Eles só Eles conseguiram Importar Essa agulha Lá de fora Através Do registro Da Hornet Tá Então é uma marca Importada Mas que já Tá sendo vendida Aqui dentro Como se fosse Produção interna É Tem alguém Até que Na sequência Pergunta Sobre a Hornet Então pronto Tá aí Respondido Fernanda Acabou de falar Exatamente O que colocaram Aqui de pergunta Também Sim O Barone Já respondeu Aqui sobre a live Do Leão Né pessoal É isso mesmo Que ele já respondeu Ela ficou pesada É então Tá bem pesada A gente vai ter que pegar Um Um editor De vídeo Aí Partir o vídeo Em dois E reduzir o tamanho Dele Mas daí Perde qualidade E como a gente Tá gravando Outras aulas Que a gente Precisa entregar E essa aí Acabou ficando Guardada Pra gente resolver Mais tarde O Oswaldo Gente Às vezes eu não Leio o nome De vocês Pra conseguir responder O máximo possível E aí Leu a robinha Às vezes Dificulta Tem que pensar O Oswaldo Que perguntou Se ajudava A praticar Na pele artificial Ele perguntou Se ajudava Eu no trabalho Falou que Essa era a resposta Que ele queria ouvir Porque ele fez Uns trabalhos Em pele artificial E tá se sentindo Agora mais seguro Pra partir pra pele E disse Que você é demais Valeu Obrigadão É isso mesmo Tipo assim Tem que praticar E praticar bastante Tá pessoal Às vezes A galera Pega um A pele artificial Compra um quadrinho Pra fazer um desenho Faz alguma coisa assim Daí faz um Dois Dois Três E para Pronto Já desenhei Já sei como é Que é Já vi que Dá certo E Meu Isso não vai mudar Ninguém Não dá tempo De você desenvolver Não dá tempo Do seu cérebro Fazer as conexões Lá Entender O que você Tá verrando Onde você tem Que melhorar Não faça Os seus treinos Esperando ver O resultado Ah Eu volto a fazer Um, dois, três Desenhos Pra ver se eu melhoro Daí você não melhora Você para Pega o desenho Pega esse dia Da semana Pra você praticar Como se fosse Uma diversão Mesmo Ah Todo dia Todas semanas Toda segunda-feira Eu vou pegar um desenho Pra eu fazer Porque eu gosto de fazer E daí faz E desencana De querer ver Se tá melhorando ou não Porque daí você vai Conseguir fazer isso Por mais tempo Sem expectativa De ter que dar Dar certo Dar o resultado E daí você vai pegando Essas transformações Naturalmente Tá Olha só Eu vou responder aqui Eu esqueço O seu nome Da Pantera Cor-de-Rosa Vudu Mas você Eu já entrei No seu perfil Vi seu nome Mas eu esqueci Desculpa Você perguntou Se mesmo Você ser iniciante Se você pode Cobrar por sessão Sim Eu recomendo Até como estratégia De marketing Uma das aulas Que a gente fala No curso A gente até fala Sobre isso Se você for iniciante De repente O que você pode fazer E falar Ah Minha sessão Custa 600 reais Mas como eu estou Ainda criando Portfólio Eu estou fazendo Um valor especial E está saindo Por 400 Mas sempre deixando Claro O valor que você Quer cobrar Da sua sessão Porque isso te valoriza Te posiciona melhor E deixa claro Que o seu valor Não é aquele baixinho Você está cobrando Mais baixo Para criar portfólio Você já cria O que o pessoal Só não vai nem reclamar Porque meu Aquele lá Já é do meu valor Sabe Então Sempre deixa claro O valor que você Quer cobrar Da sua sessão E sim Eu recomendo Desde o começo Ser por sessão Você já se valorizar Desde o começo Qual a melhor tinta Nacional para colorido Ah, eu tenho usado A Viper Eu gosto bastante dela Sei que tem outras Também boas no mercado Mas eu tenho usado Nacional A Viper O grupo Amazon Também estava trazendo Para o Brasil A Star Bright Então Mas como é Eles são Revendedores Oficiais aqui Então Pode se considerar Uma tinta Nacional Porque é uma tinta Que vende aqui E eu uso Algumas importadas Também O cartucho Espirrando tinta O que você faz Quando a tinta Não desce? Provavelmente Você deve estar usando O cartucho Com a agulha Muito para fora Tá Quando a agulha Está muito lá fora Pensa que Tipo assim A agulha Ela está aqui dentro Do cartucho Ela tem que sair Voltar lá dentro Para pegar a tinta E sair de novo Para poder pigmentar Se você coloca O cartucho Muito para fora Ele vai sempre Por mais que ele volte Ele volta E o mínimo Que ele está chegando Ainda não está Lá dentro Da biqueira Então ele fica Mexendo Mas só na parte De fora Da biqueira E a tinta Está presa Lá dentro E o cartucho Não está voltando A pegar Então você fica Batendo na agulha Na pele E não está deixando A tinta escorrer Pela agulha Nesse caso Você tem que recuar Você tem que recuar Um pouquinho A agulha Para conseguir Puxar mais tinta Na hora de pigmentar Beleza E se estiver espirrando Geralmente A agulha que espirra É agulha de haste É porque a agulha Está muito solta Está muito frouxa Ela fica solta Na biqueira E começa a espirrar Começa a bater Parabéns pelo seu trabalho E o meu próximo curso É com você Agora é final de julho Jamil Vai abrir as inscrições De novo Acho que umas três semanas Só Se prepara aí Porque É pouco tempo A gente abre Faz inscrições Fecha Para dar suporte Para esse pessoal Que entrou Depois não tem choro Já começa a se organizar Para depois eu falar Que não deu tempo Não sei o que Vai correndo aí Depois perde Entendeu Aí vem me chamar Dois vezes depois Ai Não lembro Vai acompanhando Porque a gente lembra Vocês Sobre o canal Do Telegram RS Pode entrar A qualquer momento Ele é aberto O tempo todo Como ele é um canal Com conteúdo gratuito Para vocês É só entrar No perfil do Fernando Que a qualquer momento Você consegue Acessar Normal na aplicação Do branco sangrar mais? Eu não acho Que o branco Sangre mais Mostra mais Se eu tivesse Tatuando isso aqui Na pele humana Esse preto Na hora que eu fui Ele sangra também Só que como é preto Você não vê O sangue aparecendo Agora o branco Amarelinho claro Rosa Essas coisas Que são bem clarinhas Você fura a pele A cor é tão fraquinha Que o sangue Ele volta E você vê o sangue E não vê a tinta Então a questão é que A cor que você está aplicando No caso o branco Ele é muito fraco Daí aparece mais O sangue Da pele E também a tendência Como você acha Que não está pegando tinta Daí você acaba machucando mais E esse é um risco Então cuidado com isso Vitor O Vitor também é aluno Profissão tatuador Se eu não me engano Vitor Vitor Walschstein Walschstein Não sei como fala Seu sobrenome Difícil Mas eu lembro Já ter falado com você Pelo WhatsApp O comentário dele Olha a tatuagem No pescoço Ah, que isso Cara, como pode Também ficou passada Vitor Quem está falando Que chegou atrasado Vai ficar salvo Lá no Telegram Pessoal Só ir pra lá A pele Onde encontra Na NoPig Essa pele Que é da NoPig É, está perguntando Dessa É na NoPig Galera que é Que é aluno Do curso Profissão tatuadora Tem desconto Na compra Lá dentro do curso Eu comecei a estudar Seu curso Foi o primeiro que fiz Hoje estou reconhecido Na minha região Pelo Realismo e Cômicos Você é fera Obrigada por ajudar Todo mundo Legal, parabéns Vitor Cadê seu depoimento Aqui do curso? Aqui nos comentários Também Profissão tatuadora Estou esperando Ah O Vitor está perguntando Se os alunos Que mandam os trabalhos Para análise do Fernando São avisados Antes do vídeo acontecer A gente tem começado A avisar A gente até Combinou a semana passada Que a gente vai começar A falar Escolher e já avisar Porque antes O Fernando estava escolhendo Na mesma semana Agora a gente está Escolhendo Os alunos Pegando Todos vão ser escolhidos Tá gente Não é escolher Mas é Qual entra primeiro Ali na fila Agora a gente vai começar A fazer isso Com uma semana de antecedência Então a gente vai conseguir Avisar vocês Sim Você usou preto Linho ou tribal Ou os dois? Aqui eu estou fazendo Tatuagem com Dynamics Dynamics é um preto Só Para tudo Se bem que eles Têm uma tinta Chamada triple black Que é mais escura ainda Então eu acho que Seria como se fosse O tribal deles Então isso aqui Seria como se fosse O preto linha Mas é que Esse Dynamics O preto deles É muito forte Alex está falando Aqui que precisa Fazer mais um curso Para fritar o cérebro O dia todo Alex O profissão tatuador Não vai ser o dia todo Vai ser Algumas semanas Ou alguns meses Fritando o seu cérebro Já tem mais de 80 horas De conteúdo lá São 8 módulos Mais de 140 aulas Cada aula tem a média De meia hora É muita Tem uma aula A gente estimou 80 horas Porque são mais de 140 aulas Então assim Dá para fritar o cérebro Um bom tempo Por muitos meses E você tem dois anos De acesso no curso Então por dois anos Você pode ficar Fritando o seu cérebro Voltando Revisitando Assistindo de novo Uma aula Que você está com mais dificuldade Ou com dúvida Sem contar que O pessoal que é aluno Tem chance de vir aqui Para poder Ser tatuado Para poder participar Assistir a tatuagem A gente está tentando sempre Criar coisas aí Para ajudar vocês ao máximo A ter realmente O retorno E o resultado Agora todos os alunos Têm direito a uma mentoria Individual Do trabalho Não feita ao vivo Tá gente O Fernando pega o trabalho De todos os alunos E analisa O trabalho específico Dando um direcionamento Uma mentoria mesmo Para um melhor resultado Então é algo bem individualizado Que tem lá no perfil Aqui do Instagram Também tem As mentorias Que a gente tem colocado É muito legal Então é também Outro benefício Para os alunos Que no presencial Enfim É inviável Fazer esse tipo de coisa O preto turbinado Da Viper Seria como O preto cromático É mais ou menos O pessoal Da galera Da Viper Eles fizeram Uma preparação Do turbinado Para deixar um pouquinho Mais escuro Se você olhar Colocar Fizer a tinta escorrer Um pouquinho No batoque No tubo ali Você nota Que tem uma corzinha Ali dentro dele Ele é mais ou menos Como se fosse O processo Que eu faço No cromático Como o meu cromático Eu coloco Um pouco mais De tinta Ele fica Mais destacado Ainda O meu cromático Por exemplo Você não pode Fazer Um sombreamento Com ele Porque senão Vai aparecer A cor que eu coloquei Ali dentro E o turbinado Ele tem Uma quantidade Menor De cor Que você consegue Fazer sombra Com ele ainda E ele continua Sendo só preto Onde eu compro A Amazon É É agora Pessoal Tá difícil Porque Como tá Com essa pandemia Tem muita coisa Que a Amazon Tá sem estoque Então a loja Se vocês entrarem Em contato com eles Tá um pouco difícil De conseguir Os equipamentos Eu tenho Um telefone Do contato Do pessoal Aqui em São Paulo Se vocês quiserem Me chamar Depois no inbox Eu mando O telefone Pra vocês Vocês tentam Encontrar Na loja lá Essa aplicação De branco Sobre o preto Depois de cicatrizar Perde muito Branco Sobre o preto É Acho que a única parte Que eu pus branco Sobre o preto Ah Eu fiz um brilhozinho Aqui na dobra Do boné Esse brilho Tem diferença Tá pessoal Eu aprendi isso Justamente com Steve Butcher Tem diferença De você Por exemplo Aqui ó Essa parte Do rosto Que é uma luz Muito estourada Tá vendo Eu deixei a pele Vazada Porque eu quero Pôr o branco Puro ali E esse branco Destacar Aqui no buné Nele Você vê que tem Um brilhozinho Suave Na aba Mas não é tão forte Quanto isso Então o que eu faço O branco Vai abafar Vai Ele vai perder Um pouquinho Mas esse pouquinho Que ele perde Continua dando Esse efeito De iluminação Só que como ele perdeu Ele fica mais Natural Então é justamente O que eu quero Tá Então depende muito Do que você quer fazer Existem formas diferentes De colocar o branco Depois o escuro Ou colocar o escuro Depois o branco Tem as duas formas De trabalhar Daqui a pouco A gente vai fazer Uma hora e meia De live Não sei quanto tempo Você acha que termina Aqui eu só vou fazer Pronto Tá praticamente terminado Só vou colocar o branquinho Aqui nessa parte Tô tentando responder Todo mundo Gente Tem tão pouquinha Pra responder Mas quando eu vou Chegando no sinal Vocês mandam mais Tô pensando em começar Qual você recomenda Bobina ou rotativa Rotativa Porque é mais fácil Mais prática E mais econômica Qual agulha você usa Ó Bate pronta agora hein gente Vai rápido Qual agulha você usa Para uma sombra sólida É Sombra sólida Depende do tamanho É Uma sombra maior Por exemplo aqui Eu fiz com a Magnum Se é Aqui no olho dele Eu fiz com bucha Se você quer Uma aplicação sólida O que manda É a forma de aplicar Não a agulha Que você tá usando Qual o nome Deste vermelho de fundo Eita caramba É só É o Light Light red Da Intense Da Intense O pigmentar Sem machucar muito a pele Paciência Paciência Suavidade Peso da mão correto Velocidade Velocidade Da agulha Não ficando muito tempo Na mesma região Respeitando o limite Da pele Tem várias coisinhas Que se você entender Todas elas E usar elas Da maneira correta Você pode ficar Tatuando umas 20 vezes 20 camadas Você não machucar a pele Como funciona esse movimento De U Para a pigmentação Por exemplo Eu pego A Magnum Aqui Quando eu vou fazer A pigmentação Sólida Eu faço Aquele movimento De bolinha E vou Caminhando pra frente Certo Só que Eu pego Eu defino Um bloco Que eu quero pintar Esse bloco Se eu pintar Uma vez só E sair Com certeza Vai ficar falha Ali dentro Então o que eu faço Eu faço como se fosse Um movimento de U Eu vou E volto Aqui ó Fiz um U De ponto cabeça Tá vendo? Subo E desço Esse movimento Eu faço 3 vezes Então eu vou pintando Desci pra cá Vou pintando Desci pra cá Vou pintando Desci pra lá Parei Então esse quadrado Aqui Ele fica 100% pigmentado Porque eu dei 3 camadas De preto Nele inteiro Tá? Lembrando que Quando eu faço Esse U E eu volto Esse espacinho No meio Que você não pode deixar Vazado Que nem a letra U De verdade Tá? Você vai E vem pro lado Numa quantidade Que ainda tá pegando A primeira parte Que você fez Não deixa ficar vazado O vãozinho ali não É, Riquinha Estou me divertindo Com o seu comentário Mas não vou ler alto Mas estou me divertindo Pra saber as cores Que você vai usar Nos trabalhos Você usa conta gotas De algum aplicativo Ou vai no olho mesmo? Vai no olho Eu já usei Já trabalhei com Photoshop Já trabalhei com alguns Aplicativos do iPad Que você coloca a imagem lá E ele mostra pra você Todos os tons Todos não, né? Mas tipo assim Uma quantidade boa De tons Que existem Uma maneira mais fácil De você identificar também É fazendo A posterização Da imagem Aqui na bochecha dele Por exemplo É muito lisinho Se eu posterizo O computador Transforma isso aqui Em duas ou três camadas Só E daí você já consegue É... Consegue escolher Essas coisas Da tinta Próximas A essa cor Que o computador Dividiu Mas hoje Eu faço de olho Porque a aula de pintura Me ajuda muito É... Alex, muito obrigada Os online do Fernando São ótimos Fiz dois E o cara é ferramenta Que bom Depois da aula De valores tonais Estou aplicando A sobreposição de camadas Pra chegar no resultado É fantástico Ai, que bom Parabéns Então Valor tonal É uma coisa Muito, muito, muito Muito importante Pessoal Pra colorido E pra preto e branco Quer dizer Contrário Pra preto e branco E pra colorido também Pessoal Acho que Valor tonal Que aquela coisa Da sombra escura Média, clara Só serve pra preto e branco Colorido também Tem valor tonal Tá, pessoal? Rafael Chegou atrasado Não se preocupe A live vai ficar salva No Telegram Se você já está No grupo do Telegram Se não tiver Só que ficar No perfil do Fernando Lá no link Que tem o primeiro botão É do Tele Lá na minha bio No link da bio No perfil Qual água está usando? Água Acho que é agulha Ah, ele se corrigiu Embaixo Agulha Aqui eu estou usando Na traço 4 Pra fazer a pigmentação Do branco Você dilui as cores Ou usa elas puras? Diluída Metade Diluente Quando a pele está Muito inchada O que fazer? Esperar É, quando Passa pro próximo É, se você machucou Demais a região da pele Ah, tô tatuando aqui Tá super inchada Vai pintar outra parte Vai fazer outra coisa Se não tiver nada Pintar Faz o cliente levantar Vai tomar uma água Vai no banheiro Dá uns 10, 15 minutinhos Depois você volta Quando parar de sangrar É... É sinal que a pele Já estabilizou, tá? Só tem mais duas perguntas Eita, vamos lá Água, boa na fome Que grosso Quais principais cores Deve comprar Pra retrato Portrait Vixe, pessoal Tipo É o que eu falo Não existe cor de pele Então você vai comprar As principais cores Pra você usar Em qualquer tipo de desenho Vai ter desenho Que vai faltar O que você acha, Fernando De a gente fazer um Montar um kitzinho Com uma sugestão de kit Pra eles De variados tons de pele Pessoas brancas Até pessoas de pele negra E a gente montar Pra eles kitzinhos Pode ser Podemos tentar Fazer uma listinha De tintas nacionais E tintas importadas Porque Às vezes A gente vai tentar Montar um kit Pra vocês Dá pra fazer um Trabalhão em cores Usando apenas Cores primárias Fazendo seus próprios tons Ah, pessoal É bem difícil, tá Na prática Dá pra fazer Mas, meu Se vocês estão Começando Já Se você tiver 20 cores Na bancada Já é difícil Fazer Vocês vão pegar 3 só Pra ter que Misturar Todos os tons Pra encontrar Cada tipo de cor Da pele Não cai nessa O pessoal Às vezes Vende aqueles Kits de iniciante Que daí tem As cores básicas As cores primárias Não sei o que Meu, o cara iniciante Ele vai comprar um kit Que só tem as cores primárias É o maior roubado Que tem Eu, quando eu faço Indicação De cores Pra comprar Pra um kit De iniciante Eu sugiro O iniciante Começar só com o preto Compre só o preto Aprende a fazer Um trabalho sombreado Bonito Até você desenvolver Técnica Até você Criar uma clientela Até você Ter experiência De fazer pigmentação Você já ganhou Bastante dinheiro Você já treinou bastante Você já sabe O peso da mão Você já tem Já aprendeu a fazer Um monte de coisa Na tatuagem Já ganhou dinheiro Com isso E daí Quando você for Começar a trabalhar Com colorido Você compra Um kit completo Você já não tem dinheiro Não tem experiência Não tem prática Não tem conhecimento De técnica Nada E vai começar a fazer Mais difícil Que é o realismo Colorido Com a menor quantidade De cores Que tem Eu hoje em dia Não arriscaria Fazer os meus trabalhos Só com as cores primárias Porque vai dar muito trabalho Misturar todas elas No batoque Na hora E pode ser que Acabe não chegando No tom que eu quero Então tipo Eu não indico Bruno Você perdeu a resposta Sim O Fernando já usou O sketchbook Mas no fim Ele terminou Indo pro Procreate Porque enfim Tem mais recursos Também E tudo mais E passou a usar Só o Procreate Mas ele já usou sim Já montou projetos Por lá E eu recomendei Um outro aplicativo Também Falei que tem um outro Que tem bastante Recurso também Alguns recursos Diferentes Até do Procreate Que chama GoodNotes Ele é bem legal Também Mas eu ainda acho Que o Procreate Pra projeto Pra profissão De vocês Ele é mais Completinho Vamos finalizar Fê? Vamos Aqui já acabei É Já fiz a aplicação Do branco Aqui na parte da frente Agora eu vou fazer Uns detalhezinhos De textura E mandar Pro Steve Butcher A foto Manda aí também Pessoal É pessoal Dá um print aí E manda Encaminha pra ele também Dá um print Da imagem aqui Finalizada E vamos Todo mundo mandar Pra ele agora Pra ver Na hora que terminar O churrasco Ele Entrar pra ver Gente Ele tá aglomerado Lá no churrasco Conta pra gente Essa fococa também De nada Marcos De nada Bruno Vocês estão agradecendo Conte conosco Mostra a referência Lembrando novamente Que as inscrições Pro profissão Tatuador Abre em final Desse mês Gente Quem tá interessado Em curso com o Fernando É o curso mais completo O tempo dele E enfim Tem muita Muita hora De conteúdo Pronto Pessoal Finalizado Eu ainda vou fazer Umas coisinhas aqui Mas A base é essa Beleza? Espero que vocês tenham gostado E curtido Quem gostou Já deixa Um like aí Dá um print Marca a gente Marca o Steve E semana que vem A gente tem outra Beleza? Abração E até mais